Tum-tum-tum-tum-tum-tum E aí pessoal Beleza? Só o Palmeiras do meu canal De volta com Mother Vamos encher aqui primeiro De Carolina estragada Quantas Carolinas estragadas Será que eu consigo pegar? Será que dá pra pegar mais uma? Será que dá pra eu trocar por duas carnes secas? Quantas? Mas eu consigo pegar Ahn... tem uns presentes aqui Não tinha aqueles presentes antes Deixa eu passar correndo por aqui Beleza A mesma carne seca em mão Não, só tem mais uma carne seca Condições dele Tipo assim Eu vou chutando mesmo Será que é por aqui que eu tenho que ir? Ela é tão violenta que se acalmou com um chute Tudo bem Ahn... não consegui pegar de costas Vai me deixar um pão de nozes também? Que bom Gosto quando me deixam presentes assim Tá, eu tenho que achar O poço Com licença, fantasminha Tchau 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 t Aeee, pega por trás! Olha que bundinha mais feia! Biscoito de nozes! Hum, que delícia! Gosto assim, na cama rápido! Caramba, pra onde eu tenho que ir? Agora ferrou, não sei pra onde eu tenho que ir! Só sei que eu tenho que achar um jeito de subir lá! Será que tem outro caminho por cima que eu não vi? Pô, eu tentei correr! Acho que eu vou parando de jogar isso aqui de novo Que aí quando eu volto eu consigo! Caramba, me pegou por trás! Que safadinho! Fantasminha safadinho! Que safadinho! Que safadinho! Que safadinho! Sim! O outro me pegou por trás de novo! O outro me pegou por trás de novo! Não, não é por aqui! Deve ter um jeito! Deve ter um jeito! Eu não entendo! Não tô achando! Será que eu tenho que subir? Hãnh?! Já tá de manhã?! Sendo embora atravessar a ponte da Batista seria muito mais rápido e seguro do que passar por esse túnel. Mas eu queria saber quem era aquela pessoa que tava lá. Não precisa devolver pra ficar com ela. Quando eu sou do hospital ainda existir, tá ótimo pra mim. Não, mas eu quero saber quem é aquela pessoa. Que tava aqui. Tem alguém ali. E também quero conseguir pegar aqueles presentes. Sim. Eu ainda tô curioso pra saber quem era aquela pessoa que tava lá. Então eu vou tentar subir aqui o outro. Assim, eu vou produzir essa casa. Tente maisılmış deحمido por州 nº 2AA disponível, estando com a gente atrás. Eu ouvirei as dis teaspoons e sentir mais關ique as armas no túnel... Ele obtã bem. Até mais. Nunca tem des 은em, né? Uma agria Sela without plus ou menos no túnel daqui este fraco está bom. Não éering as armas assimidas? Isso aqui não faz." Não! Tem uma aqui me atrapalhando. Aqui está fechado. E aí, sei que você tem uma galinha estragada? Por favor, troca com essa carne seca. Se encontrar mais galinhas estragadas, traga isso aqui direto para mim. Meu irmão, posso esperar para comer mais. Ah tá, acho que eu não tinha entrado aqui. Um bracelete aquário. Filho da... Filho de mãe. Filho de mãe. Esses fantasmas. Puxa, um bom jeito de conseguir a carne seca, ó. Peraí, vamos lá. Bings. Vamos usar isso aqui. Caramba, é mais vantajoso trocar assim. Eu acho que eu não vou achar quem é que tava andando aqui. Dá uma última olhada no castelo, se eu não encontrar mais nada... Eu... Eu... Eu caio fora. Beleza. Dá mais uma olhada aqui. Ah, eles não começaram uma briga. Que pena. Caramba, mas... Não, mas é sério. Eu não sabia dessa troca, não. Se eu soubesse, eu não teria trocado tantas Carolinas estragadas com aquele outro lá. Não. É, pelo visto não tem mais nada nesse castelo. Descer por aqui mesmo? Descer por aqui mesmo? Só vamo ver se vai acontecer mais alguma coisa. Essa é a ponte levadiço. Vamos atravessar aqui. Vamos pra cidade. É, preciso achar o cara do mapa. Acho que não é aqui. Eu não lembro pra onde é a casa do cara. É, preciso achar o cara do mapa. Caramba, onde fica a casa desse sujeito mesmo? Pro outro lado? É, não sei pra onde ficar a casa desse sujeito não. É, preciso achar o cara do mapa. Caramba, não lembro onde é a casa dele. Não, não é aqui. Acho que é mais pra lá. Eu lembro de pouca coisa aqui. Caramba, eu vou achar um sapo e vou salvar o jogo. Para por aqui. Estão por aqui. Será que é essa a casa dele? Oh, isso foi mais rápido do que eu esperava Ótimo, deixa eu me dar uma olhada Isso é Esse brilho Essa textura Essa delicada, profunda e radiante perfeição Essa lendária escarradeira nobre Ai, credo Ai, ai, passando de geração para geração E o sorri O sorri, o sorri O céu encontrou O meu julgamento estava certo, afinal Duster, você é excepcionalmente Mais idiota do que eu imaginava Nossa Seu cabeça oca Seu cabeça oca Seu cabeça oca Você se considera um ladrão Mesmo não sabendo o que Preciso roubar? Tem mais alguma coisa, seu cabeça oca Não me trouxe mais nenhum outro item genial? Você tem certeza que não está fazendo papel de bobo Só para me treter, não? Seu cabeça oca Deixa eu ver isso aí, mais de perto E isso Isso não é o que eu estava esperando Mas será que é? É o que? Ai, histórias Ah, que item que eu peguei Duster Esse escolar Eu acho que a dona dele é A princesa do castelo Oshoui Oshoui, Oshoui Duster A sua primeira missão foi um fracasso total Mas não é hora de ficar te chamando de cabeça oca Eu vou contigo dessa vez Vamos direto para o castelo Oshoui Vamos rápido para a sala onde estava a escarradeira Ai, meu Deus do céu Tá, bora Mas O jogo só vai continuando Para o próximo episódio, né? Só deixa eu encontrar um sapinho aqui Para você ver Então é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Curta, comente, compartilhe Inscreva-se se não é inscrito E nos vemos no próximo vídeo Valeu Inscreva-se Inscreva-se Tchau, tchau.